3, 2, 1... Dilo e agora Vocês vão dele O melhor sonho Das boas Vida Toda mulher gostando Vindo por coisas lindas Gostar de ouvir juros e de amores e promessas Gostar de elogios, gostar de receber flores Quero ouvir-te amor, gostar de cario E adoram viagens e surpresas Poesia, jantar a luz de velas Mas não fiquem isso por aí, porque amor é gostar de ouvir De homem Que tá a falar, tá a fazer 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 Proporciona-me diversas exclamações E responda às minhas interrogações Quero me sentir uma mulher como se deve De teoria você ganha Agora quero ver na prática E o meu corpo já pede Você tem que me dar Como o romântico tu ganhas E eu nem vou duvidar Mas não fiques por aí Porque a mulher gosta de homens De homens Que tá a falar, tá a fazer 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 Quero ter mais prático, baby Quero ter mais prático, baby Quero ter mais prático, baby Fala, tá a falar, tá a fazer Tá a falar, tá a fazer Fazer a todo canto do mundo Que você sempre sonhou Esquece esse teu miúdo Que só te chamo de boa Vou te dar uma vida Que ninguém mais vai te dar Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer Dizem que no jogo do amor vale tudo Tudo, em vez da conduzir vou te dar motorista As consultas da tua mãe é na nível Europa É só você me aceitar, tua vida eu vou mudar Esses miúdos, só tem boa de poemas Dinheiro que é bom não te dão, dinheiro que é bom nunca dão Esquece esse teu miúdo que só te chamo De boa, vou te dar uma vida que ninguém mais vai te dar Eu vou te fazer matar 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 Ela disse Se eu te der meu coração, será que não vais brincar comigo? Não vais brincar comigo Já sou adulta, não tenho mais idade Idade pra brincar Te namorar é tua Se for pra diversão, então dá-me a volta Se for pra diversão, vai procurar outra Eu disse, anjo com a nossa linda Só tô aqui pra ter amor E junto a cada pedaço quebrado do teu coração E acredita Que eu vou te fazer o meu coração, sei que eu vou te dar uma vida Eu do meu coração, tenho mais umack Eu acho que eu vou te fazer farming De enganar e seduzir Querem ver viver dupla Querem ver mais de duas São confusos e não sabem o que querem Eu não tô pra brincadeira Só quero coisa séria Se não for, também é voltar Eu disse, anja com a blusa linda Só tô aqui pra ter amor E juntar com o meu pedaço quebrado do teu coração E acreditar que eu vou fazer bonito Passar, bem bonito Passar, bem bonito Passar, ter as olhas sobrenome Vou fazer bonito Passar, bem bonito Passar, bem bonito Passar, ter as olhas sobrenome Baby, vou fazer bonito Baby, vou fazer bonito Ter as olhas sobrenome Vou fazer bonito Passar, bem bonito Passar, bem bonito Passar, ter as olhas sobrenome Me abraça como nunca abraçaste Me beija como nunca beijaste Me agarra como nunca agarraste Loja, loja Me ama como nunca amaste Chora como nunca juraste Grita como nunca gritaste Loja Todes eles te diziam que isso era uma loucura Não passava de aventura rosa Estão sentados aqui Nunca te levaria a guardar O jeito aqui Vou dançar pra ti Como é o... Uhm... Michael Jackson Uh... Michael Jackson Cala, princesa, cala Não chora, princesa, para Fala pra mim tudo o que estás a pensar Tirar fora Agora me abraça, olha pra mim Fala comigo, dança comigo Mostra pra ele que estás com teu hormiga E nada vai acontecer Que Deus uniu, mas ninguém separa Tu e eu tão escrito no céu e na terra Um maíz, um igual a um e a nossa soma Ninguém vai nos separar Todos eles te diziam que era um tiro no escuro Não passava de comida que nunca te levaria a voltar Hoje eu tô aqui, vou dançar pra ti como Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Porque eu tô maluco eu pirei, pirei Porque eu tô maluco eu pirei, pirei Tu sabes quantas vezes pulei janela pra tá contigo Tu sabes quantas vezes briguei com os meus pais pra tá contigo Girl Hoje me chamas canuca, tipo, sou miúda da rua E eu sou tua esposa, mereço respeito acima Tu estás armado em playa, hoje não vai sair Fica aí, quero te ver aí Bebo aqui Se é música alta, então toca aqui É isso, deixa eu que, dizes que Do nada mole Queimata mujeres Queimata mujeres Queimata coded Queimataadas Do nada mole Queimata mujeres Queimata E me trofiar E me trofiar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh Deza pensa que já não se mostre Não é Não saí de noite Eu ficarei sofrendo Pelo não se fie Ela não dorme só chorar Cô chorar e dule de escoteca Prima pãi invata Só porque desde contas Que eu só quero ser uma esposa E na pãi invata Só porque desde contas Que eu quero ser boa mãe Tá armado em playa ou não vai sair Fica aí, quero te ver aí Beba aqui Se é música alta Então toca aqui Assim o que? Dizes que? Quem me atrofiare? 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 Nada, por... Quem me atrofiare? Oh, na, 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 na Tô recolhendo Tô recolhendo Mostra pra lá Oh, yeah DJ XM Vou mostrar o meu love Meu love Oh, now Eu sei que nunca vou encontrar Uma mulher assim como você Que me dá tratamento Devido que fui magrinho Agora estou a engordar Você é minha mãe do fundo Chega e prepara aquele calor No domingo Só tenho sossego, amor e paz Você me ensinou a ser homem Onde este é verdadeiro Você é minha fonte de inteligência, bebe Você me inspira, bebe Você me inspira, bebe Você te impressiona Impressiona, te impressiona Você é sensacional Sensacional, sensacional Você te impressiona Impressiona, te impressiona Você é sensacional Sensacional, sensacional Você me ensinou a ser homem Me ensinou a ser homem Ser homem Me ensinou a ser homem A ser homem Quando eles olhou a nossa família lindas Eles ficam com inveja Porque a gente sente a certeza Da nossa felicidade Eu não deixo essa mulher por nada Foi um presente divino Deus me ofereceu e eu recebi Sim, sim Ela me pertence, sim Eu sei que parece mentira Mas dessa me ajuda me espira Tem coisas de pepe tela Do jeito que eu tenho Se eu sempre em ti Foi por isso que me apaixonei no instante Me apaixonei no instante E foi por isso que Me apaixonei no instante Você te impressiona Impressiona, te impressiona Você é sensacional Sensacional, sensacional Sensacional Você te impressiona Impressiona, te impressiona Você é sensacional Sensacional, sensacional Sensacional Você me ensinou a ser homem Me ensinou a ser homem Me ensinou a ser homem Ser homem Me ensinou a ser homem Se não é um homem, se não é um homem Se não é um homem, se não é um homem Ele pode descer, tuis homens é impossível lá Quando a mulher me gelar, só passa a noite e toda a chorar Fica aqui por mim, nem só gerar o ouvido da família Afinal, só televisagens do mar e morrois amados Ai, como doi Ai, 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 ai Telefoneira, cartão e mulher nem tira em caixão Quando o homem mexe lá, apanha a trombosa, acaba por morrer Isso já chora E quando ela dá like na foto, ela vem, eu faço o mesmo E descobri contigo do meu fome Dala em mim as conversas e eu vou sair Vou descobrir contigo do teu fome E das tuas mensagens eu não vou sair E eu fico online pra ver se ela tá online Eu quero saber, confiando na tua casa Telefone de perto ai mulher que me encaixou Quando o homem mexe na coa e a tromba ouça acaba por morrer E isso já chora Ah, 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 ah Ai, 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 mas não sona Ai, oh, ai, ai, isso é o melhor Ai, ai, ai Baby, se não se amou, me avisou para não chamar Baby, se não se mentira, me avisou que foi mentir Baby, se não se amou, me avisou para não chamar Baby, se não se mentira, me avisou que foi mentir Me endiou Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não sou Ai, ai, ai Isso já ora Ai, ai, ai Ai, 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 ai 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 Ai, ai Fui eu quem disse Não vale a pena te apaixonar Fui eu quem disse É melhor não Agora vê só Feitiço virou contra o feiticeiro Agora vê só Eu moro e que te quero Ligo toda hora Faço ciúma à toa Quando tu não estás aqui Meu coração chora Afinal beijavas com magia Esse jeito meio e doce era uma dia Porque eu fiquei teu banco Agora já não te largo Até já faço planos Sonhei que casamos Sonhei que casamos amor Fiquei teu banco Fiquei teu banco Fiquei teu banco Fiquei teu banco Descortes Cortes com katana Leva-me contigo No teu banco Eu te coloco Eu choro O teu beijo Que eu desejo Quero acordar Olhar Olhar no teu rosto Olhar no teu rosto O teu rosto Porque eu fiquei teu banco Porque eu fiquei teu banco Sonhei que casamos amor 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 Eu sonhei que casamos amor Sonhei que casamos amor Sonhei que casamos amor Sou estúpidamente tua fã Amor é muito amor Para um coração só Uh, yeah Me ensinaste que o amor me merece Ah, ah Então vou te amar Sem limites Uh, yeah Amor, tu não podes me cuia assim Ah, não Se não vais me deixar mal acostumar Já sei como me sentir Ah, poderosa Ah, yeah Rainha do amor Mais gostosa Ah, yeah Rainha do teu amor Amor está exagerando amor É muito amor Poderosa Ah, yeah Ah, rainha do amor Digo, eu não quero mais que tu te afaste de mim Uh, yeah Não há problemas que eu não possa revelar a ti Tu nunca dás de um colo Quando chutas é colo Uh, uh, uh Por isso é que tu me comandas Por nós eu oro Uh, uh E eu me sinto perfeita Amor, você me respeitará E você vai dar como deve ser Como deve ser Como deve ser Eu vou te amar Ah, te morrer Ah, ah, ah Assim vou me sentir Ah, ah Ah, ah Ah, yeah Rainha do amor Mais gostosa Ah, yeah Rainha do teu amor Amor está exagerando amor Ah, ah É muito amor Poderosa Ah, yeah Ah, ah Rainha do amor Poderosa Ah, yeah Rainha do amor Mais gostosa Ah, yeah Rainha do teu amor Amor está exagerando amor Ah, ah É muito amor Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Não sou amor Está bom demais Parece que tem fogo E a tua família fala tanto Parecem adeptos do Botafogo Você que entende português em crioulo Botafogo E eu não sei como fugir de ti Só sei que fui feita pra ti Ah, ah Eu te quero com todas as minhas forças Eu te amo com todas as minhas forças É super especial Que nem a voz sem frente nem traz mãe É super especial E eu te quero pra mim G-g-g-g-g Você tem Buena focuraça, yeah Você tem Buena focuraça, yeah Você vai me matar Me matar Me matar Me matar Vai me matar Me matar Me matar Me matar Eu já provei vários beijos Mas o teu é o único que me dá gosto E as campeãs E as campeãs Vira bola na banda De agosto Eu nasci em julho Mas como queres assim amor Agora sou de agosto Eu não gosto Mas se o teu gosto Mas se o teu gosto Me faz ser teu moço Então gosto Puro gosto Ai ai Não quero saber Se a minha data muda Eu sou mais interessado em saber Se a tua veste muda Se tu mudas Vou correr atrás de ti Como um cão Corre atrás do rosto Se tu mudas Vou correr atrás de ti Não para apagar esse fogo Não quero saber Se tu mudas 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 Me matar Me matar Me matar Me matar Me matar Me matar Esse fogo da tua saia Faz falar malé Vamos ao nos feitiçare De tanto te olhar De tanto te engolir Te curioso E entrei de ti Mulher Fos o canto Pra te garromper Fos o canto Pra te garromper Fos o canto Pra te garromper Fos o canto Passei tanto tempo no passado Que esqueci viver Você me trouxe da volta Para viver Amor é o mistério Que o homem nunca vai entender Esse é o poder do amor, por isso que eu faço com amor Comprar um quadro do Picasso pra te operar esse amor Levei te apareix, problemas, a te revel, morelo Tu é e moi, tu é e moi, tu l'estas Nossos dois abraçados, tu letra Esse é o poder do amor E sei que é amor, o poder do amor E sei que é amor, o poder do amor E sei que é amor, o poder do amor E sei que é amor, o poder do amor O amor é assim deixar você potente Quando amas alguém você não tem controle Paguei a cocô chanel pra fazer uma fragrância pra ti Porque eu amo com classe E comprei um quadro do Picasso pra te oferecer amor Levei te aparecer, provei-me o setor, revela-me o amor Tu é e moi, tu é e moi, tu l'estas Nos dois abraçados, tu l'estas Esse é o poder do amor, esse é que é amor O poder do amor Esse é que é amor O poder do amor Esse é que é amor O poder do amor Esse é que é amor O poder do amor Eu sou o teu olho como alguém que não quer nada Mas eu me lembro do sonho, amor secreto, não sei só tu e eu Te pego na costa, corpo no peito, beijo na boca Na boca, oh, liga Ai, que mente poluída, essa é minha Ai, que mente poluída, essa é minha Que mente poluída, essa é minha Sem sabências que eu te faço na minha imaginação Sem sabências como eu te toco na minha imaginação Ai, sem sabências Trabalho o que? Te faço o sonho Eu trabalho o grande, te faço o sonho Me não és acabar teu namorado A forma como eu te toco Me não és acabar teu namorado, caprichão Eu tenho mente perdido nível alto da imaginação Quando não das confiança, só aumentas a minha obsessão Aí volto no jogo imaginário cinco contra um E aqui não tens noção da paz depois do cinco contra um Sem sabências que eu te faço na minha imaginação Sem sabências como eu te toco na minha imaginação Eu trabalho o grande, te faço o sonho Eu trabalho o grande, te faço o sonho Eu trabalho o grande, te faço o sonho Quando não és acabar teu namorado A forma como eu te toco Quando não és acabar teu namorado A forma como eu te toco Eu já não sei como te falar Eu já nem sei como te explicar Esse teu jeito de me tomar Já nem sei mais como guardar Tá doce O nosso toque, o nosso beijo O nosso amasso, a nossa vida O nosso mimo, o nosso love Tá doce Esse mambo tá doce, baby O que eles vão falar de mim Não quer saber, eu tô borrado É meu business Se a gente faz ou não faz O patro é feito ou não É meu business O nosso passado Acredita, não precisa ser lembrado Eu tô contigo todos os dias Sempre soube que tu vinhas Agora o meu terreno tá bem minado, baby Chica tipo a sorveira Tudo a poeira Baby, não faz nas neiras Não dá bandeira Vamos a manter no love 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 Fica tipo a solteira Tudo a poeira Baby, não faz nas neiras Não dá bandeira Vamos a manter no love Vamos a manter no love Vamos a manter no love Ah Que ninguém sabe, ninguém estraga Não se leva, é tipo saga Transparente que nem água Caso inveja, rave e mágoa Já pensei que fosse a praga Fico louca, segue e caga Perdi a razão e a fraga Minha cabeça ficou vaga Tô apaixonada como nunca tive Tiraste o melhor de mim O que eu mais retive Queres fazer de mim uma queen Eliminei o meu passado Hoje sabes, sou crime Somos oposto e eu suposto Com gosto, tu és composto Tu como tipo composto Tá tipo, tu tens meu gosto Tu finges e eu composto Eu real, não me imposto És meu e tu estás disposto A tornar o amor exposto Estavas estimado e tentámos negar Todos os defeitos nos estavam a cagar Vou cuidar de ti e nunca largar Agora que o mundo já sabe Vem cá me pegar Fica-te pois solteira Tudo é o eira Baby, não faz asneira Não dá bandeira Vamos a manter um love Vamos a manter um love Vamos a manter um love Fica-te pois solteira Tudo é o eira Baby, não faz asneira Não dá bandeira Vamos a manter um love 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 A minha vida Não dá bandeira É o eira Mas não sei que acho não é uma vez Não é uma vez Que eu vou te fazer mulher De pecado Eu vou cometer um crime Eu vou cometer um crime O que eu vou te fazer Até a polícia vai me prender O que eu vou te fazer Mamãe da Roma vão me bater Você é você Vou te chocar de bocheada Você é você Vou te comer de bom maquiavo O que eu vou te fazer Até a polícia vai me prender O que eu vou te fazer Mamãe da Roma vão me bater Você é você Vou te chocar de bocheada Você é você Vou te comer de bom maquiavo O que eu vou te fazer Mamãe da Roma vão me bater Você é você Vou te chocar de bocheada Você é você Vou te comer de bom maquiavo O que eu vou te fazer O jeito que está coiado Está tipo que tem que esperar O que eu vou me mandar O que eu vou me manter O que eu vou te fazer Não vai me fazer Você é você Eu vou te fazer Fui com o cabrito O que eu vou te fazer Jura mesmo, só teu banco Vou te la meter como eu no prato Ei, não mambo, ei, não mambo É, filha da cãe, filha da cãe Vou te rematar, eu fui na panela É, filha da cãe, chãe, chãe, moça Pós afogar meu bar, minha goa Agora vou te abraçar Vou te rolar tipo cobra O que eu vou te fazer Até a polícia vai me prender O que eu vou te fazer Mamã da Roma vão me bater Você é você Vou te chupar de pochilada Você é você Vou te comer tipo maquiavo O que eu vou te fazer Até a polícia vai me prender O que eu vou te fazer Mamã da Roma vão me bater Você é você Vou te chupar de pochilada Você é você Vou te comer tipo maquiavo Ui, ai, eu sei vergonhado Ui, ai, eu sei vergonhado Ui, ai, eu sei vergonhado Eu não me perdi É a música Eu não me perdi Ui, ai, eu sei vergonhado Ui, ai, eu sei vergonhado Eu até já te esqueci Eu já te esqueci Da minha vida Moça, te tirei Moça, te tirei Oh, não, não Quando saio na noite Tomo uns corpos Eu fico todo, todo E mando meus anjos Eu te ligo toda hora Toda hora Toda hora 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 Quando eu tô sério Eu bato no peito e me encho Deu orgulho Deu orgulho Não te ligo toda hora Nem, nem, nem Te penso toda hora Toda hora Evito conversas E não te ligo toda hora Nem te quero toda hora Oh, não Ai, quando ponho os meus corpos Só penso em ti E quando ponho os meus mesquinhos Só imagino nos Bebo no telefone teu nome Se eu vejo teu nome Imagino que tu estás com teu homem Com teu homem Por isso que eu Eu te ligo toda hora That's right, baby Toda hora Toda hora De ligo toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Eu te ligo toda hora That's right, baby Toda hora Eu te ligo toda hora Toda hora Toda hora Alô Alô, cara Para de ligar pra mim Dizem que planos feito na areia O vento leva E que algumas pessoas no mundo Estão sozinhas Tu não podes me abandonar Se você for embora Todo mundo vai se rir de mim Todo mundo vai me falar mal Todos eles vão me apontar dedos Todos eles vão me chamar nomes É mágico quando estamos só nos dois És o máximo, vou igual a ti, sou você Quando me tocas, emociona, me faz um bicho E adoro quando diz as coisas do fundo pra mim Eu já avisei a todo mundo Que sem você não vivo Eu já assumi a todo mundo Que sem você não vivo Não vivo Te amo, amor Te amo, amor É estranho que o coração mesmo goste mais de ti Então nunca vou aprender A viver sem você Se você for embora Eu vou atrás de ti Porque a minha vida já nem me ama A minha vida agora é tua Eu pertenço a ti Eu sou todo teu Eu sou teu panku Te amo com todas cores É mágico quando estamos só nos dois És o máximo, vou igual a ti, sou você Quando me tocas, emociona, me faz um bicho E adoro quando diz as coisas do fundo pra mim Eu já avisei a todo mundo Que sem você não vivo Eu já assumi a todo mundo Que sem você não vivo Não vivo Te amo, amor Te amo, amor É muito tempo e toda a vida É muito tempo e todo sempre É muito tempo e toda a vida Minha família de tudo o que pedes Eu sou teu Eu sou teu E que eu não penso duas vezes Soutinho Soutinho Me dizem que eu esqueci A família agora é soutinho É soutinho Tudo o dinheiro que eu faço Eu só meto na conta da mulher Há coisas que eu faço Por que nunca fiz pra minha mãe Dizem que isso é feitiço Embaixo da cama tem pra nelhar Eu não tenho muito pra vos dizer Mas há uma coisa que vocês têm de saber É que a mulher tem força É que a mulher tem força Tem força A mulher tem força Tem força Tem força A mulher tem força A mulher tem força Tem força A mulher tem força Está tem força E está tem força E está tempo tudo enquanto O que eu estou te pedindo Um tá doce sem pensar Todos bem Tudo alguém tá flam Já busquei sem família Não ganhando Mostra Música Sim Música Que vocês têm que saber É que a mulher tem força Tem força Tem força É que a mulher tem força Tem força A mulher tem força Tem força Tem força A mulher tem força Tem força A mulher tem força Oh a coisa que eu não mudamos não é força da natureza é força da natureza é força da natureza força da natureza é mulher tem força é que a mulher tem força é força é mulher tem força Dei força, dei força Amor, dei força Dei força Amor, dei força É que amores dei força Dei, amores dei Quando tu fosse embora E viu meu mundo acampado Dezabado Que quer enterrar tu Falei tanto só pra poder te ver Liguei pro teu telefone só pra poder te ouvir Larguei tudo o que fazia só por causa de ti Nem mentira, não soporta e quase que enlouqueci Mas eu nunca evo te odiar Vensinas da minha alma Hoje é quando cruzo com você Me pergunto se és tu o que me fazias curar Nem acredito que por ti já perdi só Que já fui boi tua panca Por ti já perdi só Eu não acredito Que por ti já perdi só Que já fui boi tua panca Por ti já perdi só Hoje já sou uma mulher A criança que vi as que esteve Hoje encaro-te como um homem Que comigo não tem nada a ver Os amores vão sempre vindo Pergunto se és tu o que me fazias curar Não acredito que por ti já perdi só Que já fui boi tua panca Por ti já perdi só Que já fui boi tua panca Por ti já perdi só Por ti já perdi só E tu que 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 por ti já perdi só E de luz de Yaluz te marrou Yaluz tá chata adu com a go Yaluz te fazê balanou Pame fatiguo Mas só não cu te ando sozain Falou no de Yaluz e ral Não cu te ando sozain Só o te ando com tu Não te na cruz de tu Verde nem o tru Onde vai tu Tu se machu Tu te ando de nu Uyangudu Leu penju Vi tem tixu Estalgo vindo Em chica vindo E nos amamos em línguas E nos amamos em línguas E nas ruas do E nos amamos em línguas E nas ruas do E nos amamos em línguas E nas ruas do Meio Music Som no final Eu adoro quando eu tomo abraços e vejo-me logo na boca Logo na boca No meio de milhões e milhões de homens Tu amas me abraças Mostra que sou teu verdadeiro amor Amor Que para além de mim não tens mais alguém Mais alguém E que sou todo o teu O resto é conversa Que falam de ti amor Para mim é só conversa Eu adoro quando tu me dizes que eu sou o melhor da tua vida Da tua vida E ninguém te fez o que eu faço Eu sou o melhor da tua vida para sempre Ai, é só cuide É só cuide Amor Ai, 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 ai Ai, é só cuide É só cuide Amor Ai, ai, ai Amor E eu adoro quando olhas pra mim Dizes que eu sou tua Sou toda tua Que no meio de muitas mulheres Eu sou única Sou única E que não tens olhos Para mais ninguém E que para além de mim Não existe mais ninguém Não E que sou toda tu O resto é conversa Que falam de ti amor Para mim é só conversa E eu adoro quando tu me dizes que eu sou o melhor da tua vida Que ninguém te faz o que eu faço Sou o melhor da tua vida Pra sempre Ai, é só cuide É só cuide Amor Ai, ai, ai Ai, ai Ai, é só cuide É só cuide Amor Ai, ai, ai Amor Oh, não Eu só sou teu Eu só sou meu Eu só sou teu Eu só sou meu Eu só sou meu Você tem o toque Eu só estou pelo seu Quando saímos na rua Você me fez esquecer o teu Que querais Eu só sou teu Eu só sou teu Eu só sou meu Eu só sou meu E se não há vencer do amor, do amor Você é escolar, você é escolar E se não há vencer do amor, do amor Caso contigo, não é mesmo que forem sete igrejas Oh yeah, acredite em mim Nossa lua é de mel, será no hotel, sete estrela No princípio era uma boa, 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 boa Me atirei tipo na lagoa, na lagoa Afinal eu tinha crocodilos, tinha crocodilos Eu preciso me engolir Mas onde fui me meter, com essa mulher Mas onde fui me meter, com essa mulher Já tu parecerás recluso, já não tenho onde recorrer Meu Deus, você que já não me amai Meu Deus, você que já não me amai Eu pensei que era sante, sante, sante E me enganei, mori E me enganei, mori A final é truta Meu Deus, você que foi bruta E depois é sante, 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 sante Meu Deus, você que me amai Olá, sou do jeito que ela mexe 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 Um bloco da cidade Do jeito que me aperta De puta me escravizar De puta me escravizar Miúda, já não aguento mais Miúda, já não aguento mais Tu estás a me sufocar Tu estás a me sufocar Só me diz, moço, vamos na favela Na favela E bater umas passagens Depois alguns pelas Depois alguns cafés Assim faço como é Já não estou a ver o rumo Mas se estou a ver fumo Estou a ver fumo Eu pensei que era sante, sante, sante E me enganei, mori E me enganei, mori Afinal é truta Miúda, foi bruta E depois de sante Eu não estou a sante Miúda, sou que me verá chorar Miúda, sou que me verá chorar Afinal é truta Miúda, foi bruta E depois de sante Eu não estou a sante Miúda, você quer me verá Só quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz Quero te fazer feliz É normal, não confiar nos homens Natural, já te enganar em vários homens Se não confias em ninguém Olhas todos com desdê Com desdê Mas quem desdê a quer comprar Dá só uma chance, eu vou te provar Tudo o que eu quero é te amar Tudo o que eu quero é te amar Dá só uma chance pra te mostrar Que eu sou o homem da tua vida Pra te fazer feliz Não é su esforço a qualquer medida Quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Oh, não, 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 não Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Abro teu coração, teu coração, teu coração Teu coração trancado, duro, duro, duro Mas eu tenho chave pra abrir E se me dê uma chance Vou te amar, vai matar Vou te amar em todas as línguas, baby Na língua eu cheio Sego eu na coluba, na inglês I want you, baby, oh Tu te amarei, tu não gostei, sou da minha filha, eu confio Me apaixoneiro, nada, tu queres, mas tu és de meu tipo, nada Isso se chama love, o que tu acende a love Isso se chama love, o que tu acende a love Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Meu sonho te dá um beijo Fazer a ti minha namorada Yeah, yeah Mas a tua beleza me intimidou Você me deixa tímida, eu fico aqui nem criança, moça Deixa dizer que tu fazes o meu estilo Mais vezes penso que eu esteja, você me hipnotiza, moça Mulher de classe, sou teu fã, tudo o que fazes, fazes com classe Deixa de chame, sou teu fã, tudo o que fazes, fazes com classe Você me deixa tímida, eu fico aqui, eu fico aqui Não é culpa de nós, não é culpa de nós, não é peça e eu voltei Quando passas, tudo para, todas as atenções virão pra ti Eu sou meu amor, com os pecadores, quando eu manosei pra acontecer Assumo que sou teu fã, e serei eternamente teu bão Assumo que nunca tive coragem, hoje bebe um pouco pra ter coragem Sou o teu fã, sou o teu fã, tudo o que fazes, fazes com classe Chama e chama, sou o teu fã, tudo o que fazes, fazes com classe Eu sou o teu fã, tudo o que fazes, fazes com classe Fã e chama, sou o teu fã, tudo o que fazes, fazes com classe A CIDADE NO BRASIL Você disse que não podemos ser namorado Tudo menos ser um namorado Que nesse momento nunca estou namorado Que solteira, estás bem, nunca estou namorado Eu que estou apaixonado, estás a mim desde criança E você nunca fala nada de amor Na cama você fusão de Messi e Ronaldo Fazemos a ouvir o David Você faz como ninguém, não tem como te esquecer Miúda Você me deixa pensar duas vezes Moça você até me usa Eu me forço para te amar Mas moça você até me acordar Você está me estrenando 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 Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Eu grito apaixonado as amigas de criança e você não quer falar nada de amor E na cama você é fusão de Messi e Ronaldo Fazemos a ouvir o David Você faz como ninguém, não tem como diz que eu ser miúda Desa me deixa pensar duas vezes Moça você teme e usa Eu tô tentando te amar mas você não te deixa eu te amar Você tá me treinando, tá me treinando Moça você tá me treinando Você tá me treinando, tá me treinando Você tá me treinando, tá me treinando Moça você tá me treinando Tá me treinando, tá me treinando Você tá me treinando, tá me treinando Moça você tá me treinando Tá me treinando, tá me treinando Você tá me treinando, tá me treinando Eu não quero falar mal de mim, eu não quero saber Não quero saber, conheci muitas lindas nisso a ti Eu só quero pensar Nossa amor tá com o volume no máximo Tá com o volume no máximo Nossa amor, nossa amor tá com o volume no máximo Nossa amor, nossa amor tá com o volume no máximo Volum no máximo Volum no máximo Pra muito atenção, então é dela Porque o cupido me acertou Escolhi você pra não calhar Escolhi você pra sempre Amém Dizem que O cupido foi abertido Oh, entregou tudo Se podem falar mal de mim, eu não quero saber Não quero saber Conheci muitas lindas nisso a ti Mas eu quero gostar Ah, nossa amor tá com o volume no máximo Um, 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 um marcamos Bo oh, taca a volo menos máximo Que heroda-taca Oh bu oh, taca volo menos máximo Bo oh, taca volo menos máximo Você vai nosよう